A batida ocorreu por volta das 16h40 do sábado na Ruita Colomí, no bairro Menino Deus, em Pato Branco. Envolveu esta moto e a Hilux. O condutor da moto era Alisson de Oliveira, de 20 anos. Sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico. Quem ocupava a caminhonete não se feriu.